Hoje Pode, com Marcelo Abud Ler com uma criança é uma das formas mais gostosas de estreitar os laços afetivos desde a primeira infância. Eu fiz muito isso com meu filho e as primeiras obras que lemos juntos foram de um projeto do Itaú Social. Desde 2010, o Leia com uma Criança distribui livros infantis e estimula a contação de histórias. E foi com esse incentivo que no final de 2011, aos 4 anos de idade, o Lucas pegou das minhas mãos um desses livros e leu pela primeira vez. Eu te amo toda a minha altura de ser o coelho, pai. Mas você deve estar se perguntando, por que o Abud está falando de livros infantis em um quadro sobre podcasts? Bom, o primeiro motivo é que 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil. A data é uma homenagem ao nascimento de Hans Christian Andersen, o dinamarquês que tornou famosas histórias como O Patinho Feio e A Pequena Sereia, entre tantas outras que todo mundo, no mundo todo, conhece. Ah, e ainda em abril, no dia 18, tem o Dia do Livro Infantil. Já esta é uma homenagem a Monteiro Lobato, que nasceu há 140 anos em 18 de abril. Mas o principal motivo realmente para esse assunto estar aqui no Hashtag Hoje Pode é que o Itaú Social está lançando o podcast Leia com uma Criança, com apresentação de Kiara Terra. Bom, e como hoje isso é muito comum, além do áudio, tem também a versão em vídeo. Então você pode conferir o Leia com uma Criança nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também a versão no YouTube do Itaú Social. Olá, meu nome é Kiara Terra. Eu sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias. E eu estou aqui com muito prazer para convidar você, que gosta de ler junto. Seja pai, mãe, avô, avó, criança, professor, mediador, editor, escritor, ilustrador, enfim, todo mundo convidado. A série Leia com uma Criança é uma produção do Itaú Social. E nela vocês encontram vídeos com experiências de mediação de leituras, entrevistas e muitas outras surpresas. Além disso, as crianças podem ouvir o podcast com o mesmo nome. Leia com uma Criança. Ah, tá bonito demais. Fiquem atentos às redes do Itaú Social no YouTube e também nas principais plataformas de difusão de áudio. E venham encontrar a gente durante todo esse ano. Vem ler com a gente. O grande barato desse podcast é que ele vai além da contação de histórias e traz muita interação. Os áudios podem ser ouvidos por adultos e crianças de preferência juntos e trazem contação de histórias, conversas e leituras referentes a uma das histórias selecionadas em cada episódio. Já os vídeos são voltados para mediadores de leitura e educadoras e educadores. Então, tem pra todo mundo nesse projeto Leia com uma Criança do podcast do Itaú Social. Com a novidade da semana, o podcast Leia com uma Criança do Itaú Social, nossas histórias vão ficando hoje por aqui. Semana que vem, eu volto com mais um capítulo intrigante, emocionante e interessante da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.